Oi pessoal da comunidade cafeína, eu sou a nutricionista Thais Aleal e hoje vou te contar 5 dicas pra acelerar o metabolismo. Comenta aqui se você percebeu que com a idade, com o passar do tempo, ficou mais difícil perder peso ou manter o peso. Ou se você fala assim, nossa, a genética da minha família não me abençoou, eu tenho dificuldade de perder peso. Comenta aqui porque hoje a gente vai discutir sobre esse assunto, a gente vai falar se é verdade, se é mito e vai dar a solução. Porque pra tudo tem uma solução, gente. Então vem comigo. Olha, já deixa o like nesse vídeo, porque ele merece, ele é um vídeo que vai te ajudar demais. E se inscreve no canal, porque a gente tem muito conteúdo incrível aqui. Então se inscreve pra você ser avisado, toda vez que a gente postar um vídeo você não perder nenhum, tá bom? Antes de dar as minhas dicas, eu quero te explicar o que é o metabolismo. A gente parado, se a gente passar um dia inteiro assim, ó, vou ficar hoje deitado na cama, não vou me mexer pra nada. A gente vai gastar caloria, a gente vai gastar energia. Porque pro nosso coração tá batendo, pra gente tá respirando, pra gente tá fazendo a digestão. A gente gasta muita energia. E isso que normalmente é a maior base, é o nosso maior gasto calórico do dia. A gente chama de metabolismo basal. É aquilo que você gasta pra se manter vivo. Peraí que eu vou passar um avião. Parece aqueles barulhinhos de cartão. O negócio entende. E aí a gente tem alguns adicionais, né, nisso tudo. Atividade física e tal. E a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Algumas coisas fazem com que esse metabolismo basal, ou seja, esse metabolismo em repouso, seja maior ou menor. Então se a gente tem ele maior, a gente fala, ah, esse metabolismo é acelerado. Se ele é mais lento, ou seja, a gente gasta menos caloria, né, é mais esforço que a gente vai ter pra gastar caloria, pra perder peso. Entendemos isso? Agora vamos lá. Idade. Pode haver uma queda do nosso metabolismo com a idade. Mas várias evidências mostram que não é tão acentuada assim. E que normalmente isso acontece depois dos 60 anos. E não nos 30. Porque a gente fala assim, nossa, fiz 30 anos, acabou. Meu metabolismo vai ser lento. Não é bem assim. Então isso não é uma desculpa. Mas o que eu acho, assim, de percepção, refletindo, que acontece é que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais tempo sentado, trabalhando, fica mais estressado. O que também dificulta a perda de peso. A gente vai tendo outros compromissos, menos tempo pra fazer atividade física. A gente já não passa o dia inteiro correndo na rua, brincando. Então de fato, o nosso estilo de vida, ele acaba mudando. Agora em relação à genética. Vou só te falar um estudo aqui. Que mostra uma criança que nasceu numa família com sobrepeso e obesidade. E foi adotada logo ali na infância por uma família que tinha bons hábitos e não tinha sobrepeso e obesidade. Essa criança nunca desenvolveu obesidade. Então a gente tem uma questão genética. Mas até que ponto é genética ou ambiente? Porque se você tem bons hábitos, se você pratica muita atividade física, se você se alimenta bem, não tem como você, de fato, ganhar peso. Porque você tá fazendo tudo certo. Não é assim, ah, eu tenho genética de obesidade e pronto, isso definiu quem você é, como é que você vai ser. Não é bem assim. Então não se acomodem nessas crenças. Sem desculpinha, tá? Agora que eu já dei um esporra aqui, a gente vai pras dicas. Primeira dica. Perder gordura corporal. Por quê, gente? A nossa composição, ela afeta o nosso metabolismo. Quanto mais massa muscular a gente tem, mais a gente acelera o metabolismo. E quanto mais gordura a gente tem, mais lento fica o nosso metabolismo. A gente gasta mais energia pra manter a massa muscular do que a gordura. Por isso que a gente acelera o metabolismo conforme a gente ganha massa muscular e a gente também perde gordura. Tanto que tem algumas fórmulas que nós nutricionistas usamos pra calcular quanto aquela pessoa precisa ingerir por dia e que usa ali na fórmula o quanto de massa muscular ela tem, o quanto de gordura ela tem. E a segunda dica, e essa eu acho que pode ser um fator muito determinante pra você, é fazer mais atividade física. Pode ser que você falhe, ai, meu metabolismo ele é muito lento, a minha genética, a minha idade, ok. Então se o seu metabolismo tá lento, vamos otimizar esse gasto calórico aí, então, com atividade física? Faça mais vezes na semana, mais intenso. Então tá ali fazendo atividade física, se esforça, pega pesado. E além de uma atividade talvez aeróbica, que você consegue ter um gasto calórico muito elevado, é importante também fazer musculação. Porque lembra que eu falei na dica anterior, quanto mais massa muscular a gente ganha, mais acelerado fica o metabolismo? Então é isso, gente. Se você acha que o seu metabolismo tá lento, então vamos dar aquela ajuda extra, que é o quê? Gasto com atividade física. Ah, e se você aí fala assim, ah não, Thaisa, mas eu trabalho o dia inteiro sentado, o metabolismo é lento por causa disso, eu não gasto calorias por isso. Não, 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 não. Porque lembra que eu falei que você já tem um gasto calórico se você ficar o dia inteiro parado, sentado, mas você pode intensificar com o seu momento atividade física no dia. Que a gente tem que fazer, né? Porque a gente não pode ser sedentário e isso é ruim pra várias coisas. Então tenha os seus 30, 40 minutos ou uma hora por dia dedicado a uma atividade física. Terceira dica, coma proteína em todas as suas refeições. Por quê? A nossa digestão é um momento em que faz a gente gastar muita caloria, gente. É doido. Nunca pensei que eu fosse falar isso, mas quer gastar caloria? Coma. Coma certo, tá bom? Coma certo. A proteína, a gente tem uma digestão muito mais lenta. Então a gente gasta mais calorias para digerir proteína. Ao contrário de, por exemplo, o carboidrato. Então se você é aquela pessoa que, ah, eu como só pão. Coloca aí um ovinho, um frango, uma carne, um atum, um aipim. Mas coma com uma proteína. Pra você ter mais gasto calórico. Antes de contar a minha quarta dica, deixa o like aqui no vídeo. Comenta o que você tá achando. Se você tem alguma outra dúvida, alguma dica, porque a gente vai responder aqui, tá bom? Mas vamos lá. Quarta coisa, vejam os seus hormônios. A gente pode ter alguma alteração hormonal. Por exemplo, baixa testosterona. Dificulta o ganho de massa muscular. Se a gente tem uma dificuldade de ganho de massa muscular, a gente tá comprometendo o nosso metabolismo também. Lembra que eu contei que quanto mais massa muscular a gente tem, mais acelerado fica o nosso metabolismo? Outro ponto. Se a gente não dorme tão bem, inclusive essa poderia ser uma dica. Dormir bem. A gente tem um comprometimento na produção do hormônio GH, o hormônio do crescimento. Que ele tem um pico durante o nosso sono. O pico de produção dele é quando a gente tá dormindo. E ele ajuda também no ganho de massa muscular, por exemplo. Então, façam exames frequentes, dormam bem, comam bem, né? É aquele básico que a gente já sabe que é o que funciona e que dá saúde. Agora, minha quinta dica é controlar o estresse. Quando a gente tá muito estressado, a gente aumenta a produção do hormônio que chama cortisol. E a gente coloca o nosso corpo num estado de sobrevivência. Ele não tá pensando assim, ah, a Thaís, ela tá querendo tá sarada, né? Ela quer emagrecer, ela quer ganhar massa muscular. Ele não pensa nisso. Nosso corpo, ele tá sempre pensando em sobrevivência, em poupar energia, em guardar energia, né? Ou seja, guardar energia é reserva de gordura corporal. Então, ele entra num modo sobrevivência automático. Controlem a mente de vocês, busquem, né? Se entender, fazer terapia, controlar a ansiedade. É uma eterna busca por esse equilíbrio, gente. Fácil não é realmente, mas é muito importante. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Coloquem essas dicas em prática e comenta aqui se você tem alguma outra dica ou alguma outra dúvida. E não deixa de conferir todos os vídeos da série Caffeine Foods. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.